E aí meus amigos, tudo bem? Tem uma história que fala que dois sapinhos estavam descansando numa lagoa e um deles olhou para o lado e percebeu que havia um vulcão prestes a entrar em erupção. Então ele pensou consigo, se eu não sair daqui agora, eu vou morrer torrado. E aí, passaram cinco minutos, aconteceu do vulcão explodir e realmente tolhou tudo que tinha naquela lagoa. E a pergunta é, quantos dos sapinhos morreram? Morreram os dois. Por quê? Porque o sapinho só pensou e não tomou atitude. Tem que tomar atitude. Muitas das vezes, erupções, vulcões estão vindo em nossa direção, problemas, enfim. E sufoca nossos sonhos, porque a gente só pensou em concretizar aquele objetivo e a gente não tomou nenhuma atitude. A gente só pensou por preguiça, por bloqueios mentais. Não sei o motivo, ou até concluiu um objetivo, deu o primeiro passo e o segundo ficou acanhado, amarrado. Então, você tem que tomar atitude. Senão os vulcões que estão em nossa direção vão acabar nos queimando, nos destruindo. Nossos sonhos temos que perseguir, temos que lutar, temos que ir pra cima. Não desista dos seus sonhos. Vá pra cima. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Não desista nem no início, nem no meio do caminho. Continue. Tá bom? Deus abençoe.